O jogo da estreia no Campeonato Paulista contra o Ituano. Olha a bola nas costas do Diogo Barbosa, envolvido pela marcação, ele dá o pote lá pra cima do Moreno, a batida pro gol! Encaixa o Everton em dois momentos. Veja aí o detalhe do Andrade. Chegou forte a equipe do Nacional de Medellín. Na aposta, veja só. Do Moreno em cima do Diogo Barbosa. Aquele cutucadinho por baixo e a sobra do Andrade já testando o Everton. Pelo Veiga jogando ali junto com o Lucas Lima, Lucas Lima mais centralizado. E o Dudu fazendo esse lado direito, que não é muito o forte do Dudu, mas mesmo assim ele é muito combativo ali nesse setor. Ele que já deu um tapa no Lucas Lima, ficou reclamando uma barbaridade, queria o passe, Luiz Adriano subiu, Dudu cortou, bateu pra fora! Perde uma grande chance, Dudu! Chance do Palmeiras então, depois do susto com o Lucas Lima. Acelerando e entregando pra Dudu. Será que vai partir pro um contra um? Pedalou bonito, deixou o zagueirão no chão, Lucas Lima! Defendeu Quintana! O capitão da equipe. Aí vem o Nacional. Na jogada aqui pelo lado esquerdo, no trabalho feito pelo Quinhones. Defesa do goleiro na sobra de novo, Jailson! O Palmeiras se aproveita de um vacilo, de uma desconcentração da defesa, ataca forte o William. Procura chegar já dentro da área com o equilíbrio, rolou pra chance do gol! Verão bloqueado! Se houver empate, decisão nos pênaltis. E o vencedor dos pênaltis leva um pontinho a mais. Jailson, de novo, abandonando a meta pra defesa. Insiste o Nacional por cobertura! Barreira bateu e a bola passou triscando a trave! De novo, a dificuldade pra defesa palmeirense ao tentar, né, encaixar a marcação em cima dos atacantes colombianos. Primeiro, defesa do Jailson. Ele tem uma capacidade de botar logo o menino e o menino tem um rendimento muito bom. Tem outros treinadores que preferem seguir um protocolo, etapa por etapa e seguram um pouco mais. Lá vem o Palmeiras, a bola batida pelo Wesley. A defesa aliviou, sobra e de novo a bomba! Gabriel, menino pra exigir do goleiro! Volante com personalidade, né, chegou ali de trás, viu que dava pra arriscar. Mandou, vem de pé direito, repare, ó. Antecipou-se, ganhou na bola e aí soltou a bomba! Defesa do goleirão quadrado, que também está em campo como novidade do Atlético Nacional na etapa final de jogo. De vê-lo mais, né, nesse time do Palmeiras. Mas já aconteceu essa quebra de gelo aí com alguns desses jogadores. Chega o Atlético pela ponto, desvio! Bola pra fora! A personalidade, né? Ele tem que recompor muito, mas você já. Verón trabalhou pela direita, recebeu ali pra pedalar. Wesley, chute forte, espalma o goleiro, passou a Brasília, Rafael, tira a zaga! O Palmeiras aperta, vai em busca do gol. E volta de temporada, hein, a pré-temporada do Lédio. Foi intensa? Está sendo intensa, né? Vai começar com tudo. Ó o Palmeiras, no roubo de bola, na chance do Verón, pra fora! Perdeu o Gabriel Verón, a grande chance do Palmeiras aos 43. Um vacilo do Zagueiro e vai brincar na frente de um cara que está cheio de fome. Fez tudo certo, né? Só faltou a bola entrar. Sai a tabela, escapa o time do Palmeiras, vai com o Wesley, pra invadir a área. Ele foi atropelado, o juizão mandou levantar. Rapaz, o senhor Elvis Osmanovic. Estão desse lance aí, ó. Rapaz do céu! Pênalti. Tem jogadores que são muito velozes sem a bola, né? Pensando na cobrança, ele vem pra bola, bate e marca! É gol do Palmeiras! Vitor Luiz. Duque. Jailson no centro do gol. Partiu Duque com paradinha pra empatar. É gol do Nacional. E marra do Duque, hein? É o zagueiro do Palmeiras também sem tomar distância. Luan, camisa 13, bateu. É gol do Palmeiras! Luan! E os goleiros até aqui se dando mal, né? Candelo. De pé direito, bateu firme! Gol do Atlético Nacional de Medellín! Mínima distância. Camisa 40. Alan, vindo da base, partiu pra bola! Gol do Palmeiras! O Alanzinho. Vamos ver. Quinhones! E é gol do Nacional de Medellín. Ele matou completamente o narrador e o goleiro. Gabriel. Camisa 48. Respirou fundo. Olhou pro goleiro, olhou pra bola. Pé direito, Gabriel. Menino! Gol do Palmeiras! 4 a 3 para o Palmeiras. Rovira. Partiu pra bola! Gol do Nacional! Jair o São deu um tapa na bola. Ela bateu na trave, correu e entrou pra deixar a pressão pro lado colombiano. O Willian bateu! Gol do Palmeiras! Palmeiras! Tá sendo ajudado na secação do Pedrinho. Barreira, Canhoto, bateu e a gol! Tirando o Ronda aí, né, Pedrinho? Atento, concentrado, bate, gol do Palmeiras! Não sei se alguém vai errar algum pênalti hoje. Penalidade máxima! A batida de Canhota! Gol do Nacional! Blanco! Deveu aquela respirada lá, Hortência, a nossa rainha. Lembra da Hortência, né, quando ia pro arremesso de lance livre? Wesley! Colocado! Gol do Palmeiras! Avisou! Ela! Partiu! Bateu! E a gol do Atlético Nacional! Jair o São apontou e caiu. Partiu lentamente, bateu firme! Gol do Palmeiras! E que linda cobrança do Ramires. Lá em cima, lá em cima, ele contra o Jair o São. Partiu! Córdoba, bateu e é gol! Tem uma mexidinha ali, o quadrado. O Mike olhou pra ele, bateu e é gol do Palmeiras! Quadrado contra Jailson, o goleirão bateu e é gol! É quadrado! Personalidade total, lá na gaveta. Agita-se! Gabriel Verão, gol do Palmeiras! O décimo! É o Velasquez. Gigantão! Partiu pra bola, bateu! Jair o São! Cantei a pedra! Ia ser na última! Jair o São defendeu a cobrança de Velasquez! 10 para o Palmeiras, 9 para o Atlético Nacional de Medellín. O Palmeiras sai da primeira rodada então com 2 pontos.